E aí gente, tudo bom? Vídeo de hoje é continuação das tendências de outono e inverno. O vídeo de hoje é focado em sapatos e acessórios. Se você quer saber quais os looks que vão bombar, vou deixar aqui no card pra você saber mais. Bom, a primeira tendência já foi tendência no ano passado, que são os laços. Só que dessa vez os laços vão vir numa versão max, numa versão maior, tanto no sapato quanto nas bolsas, principalmente nas bolsas clothes. Essas bolsas, elas são mais diversas, mais arrojadas, mais elegantes. E elas vindo, o laço, serve até como alça. Vocês vão ver pela foto, né, que o pessoal segura elas, então esses laços grandes servem como alças. E também esses laços maiores, vem pra sair daquela área de romantismo e tudo, porque o laço remete muito ao romantismo. E dessa vez eles querem deixar mais despojado, mais arrojado, então vem numa versão maior. A segunda tendência é o animal print. Quem viu o vídeo da segunda-feira, viu que várias roupas vieram com a estampa de onça, estampa de cobra, mas numa versão mais jovial, uma versão mais despojada. Então não é aquela versão antiga, né, que a gente via da época da nossa avó, da nossa tia, aquela blusa de oncinha e tinha até medo de usar. Não, agora vem numa versão mais assim, despojada, mais descontraída mesmo. E isso aplica também nos sapatos e nas bolsas. Na Marisa mesmo, onde eu fui, né, olhar se tinham tendências, lá tinham desde sapatos de saltos, sapatos mais elegantes, a tênis, sapatilha, tinham vários estilos de bolsas, com estampas de cobra e estampas de onça, porque são as duas estampas que vão mais bombar nesse outono e inverno. E assim, numa versão bem descontraída mesmo, bem jovial e bem despojada. Terceira tendência é o estilo coutrin. Esse estilo, ele vai vir de uma maneira bem assim, tóxico, igual eu falei no outro vídeo, vão vir pequenos elementos, não é um look montado que você vai colocar e ficar parecendo um cowboy com chapéu, bota, não vai ser desse jeito. E vão vir as botas texanas, são botas mais baixas, de cano curto e com elementos de coutrin mesmo. Então vão vir correntes, fivelas ou estampas que lembram o Velho Oeste, lembra, né, esse estilo. As cores terrosas também, tudo isso aplicado nessas botas texanas. A quarta tendência são os coturnos com salto tratorado. Antigamente, né, o pessoal usava os coturnos e eram bem pesados mesmo, se olhava eram bem agressivos. Dessa vez, eles estão tentando trazer o coturno de uma forma mais leve, de uma forma assim, mais despojada, que você pode usar no seu dia a dia mesmo, sem ficar muito caricato, sem ficar uma coisa muito agressiva pro seu look. Então, eles vão vir com cardaços coloridos, vão vir com salto tratorado, vão vir de forma mais dinâmica e mais usual pro dia a dia mesmo. A quinta tendência é o xadrez. O xadrez vai vir em três formas diferentes. O príncipe de Gales, o tartan e o pied de pool. Esses três xadrez você vai encontrar, assim, em diferentes sapatos, bolsas e acessórios. Principalmente o pied de pool, ele agora, né, vem mais do que os outros, porque ele é mais diferente e tudo. Então, você vai encontrar em botas, vai encontrar em sapatos mais fechados, esse tipo de xadrez. A sexta tendência são as bolsas caixas. São as antigas lancheirinhas retrô, que vai vir agora com tudo. Elas são bem pequenininhas, quadradinhas e são bem cleans. E assim, você pode usar do trabalho ao happy hour. Então, você coloca as coisas mais, assim, básicas, o que você precisa mais, uma make, um dinheiro, um cartão, porque elas são, assim, quadradinhas, são pequenininhas. As mini mochilas também, elas vêm com tudo pra essa época. Então, você pode mesclar. Você pode usar uma hora a bolsa caixa, outra hora a mini mochila. Ambas são bem despojadas e são bem, assim, dinâmicas também. Sétima tendência, a gente viu, né, as pochetes aí bombando, principalmente no carnaval, o pessoal usando muito e de diferentes modelos, holográficas, com glitter, coloridas. E dessa vez, pro outono e inverno, a gente vai ter o cinto carteira. É o cinto que vai vir uma carteira do lado. Só que esse cinto carteira, ele vem de uma forma mais elegante, de uma forma, assim, pra você usar até num look mais formal mesmo, pra uma festa mais formal. E é duas funções em uma. Você usa ele como cinto e usa como carteira. Então, você coloca coisas pequenas, né, um dinheiro, um cartão na carteira. E sai dessa coisa da pochete, que é uma coisa, assim, mais despojada, mais pro dia a dia mesmo, igual o pessoal usou no carnaval. Elas vêm agora de uma forma mais, assim, formal mesmo. E até, assim, estampa de cobre, estampa de onça. Então, vem com todas as tendências anteriores que eu falei também. E oitava tendência, correntes. As correntes já foram febre nos anos 80 e agora vem com tudo. E você pode usar tanto em forma de cinto, como também colar, choker. Tudo isso vai bombar pra essa época do ano. Tanto as correntes pratas, né, quanto as correntes douradas. E de diferentes tamanhos, gente. Vai ter corrente super grande, com as argolas gigantes, como também mais pequenininhas, mais delicadas. E aí, vai do seu gosto, vai do seu estilo, o que você gostar mais. Última tendência são os grampos, presilhas, tic-tacs. Isso mesmo, você lembrou da sua infância, né, que você usava vários tic-tacs coloridos aqui em volta. Pois é, essa tendência vai voltar, mas de uma forma, assim, um pouco mais trabalhada. Você vai ver grampos de diferentes modelos, com strass, escrito. Os escritos, gente, eu amei. Tem escrito boys, tem escrito girls, tem escrito várias coisas, Gucci. Você vai encontrar de vários modelos. Eu tava olhando e o pessoal usa, assim, um com strass, um escrito e outro com strass. A Ná Cardoso também, eu vi nos stories dela, essa semana, ela usando os grampos. Então, assim, vai virar febre esse ano, não só pro outono e inverno, mas como pro ano todo mesmo. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe aí com suas amigas, vamos todo mundo ficar sabendo das tendências que vão bombar. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.